Olá, amores, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim testar alguns produtinhos de cabelo que eu recebi da China pra gente poder ver se dá certo, se funcionam ou não, tá bom? Todos os produtos mostrados nesse vídeo são lá da loja New Chic, que é uma loja da China. Vou deixar o link pra vocês no vídeo e também o link de cada produto lá no box de informações. Então, acessem. Então, primeiro eu vou mostrar esse aparelho que se chama Trionda. Esse é um aparelho indicado pra poder fazer ondas no cabelo, tá? Ele tem três barras que esquentam e fazem essas ondinhas estilo sereia. Ele tem duas temperaturas que é 170 e 220 graus Celsius, então você pode escolher qual temperatura você vai usar. E esse aparelho, gente, ele vem na voltagem 220. Se a sua casa tiver tensão sempre 10, assim como a minha, você vai ter que comprar um conversor de voltagem pra poder utilizar o aparelho, senão ele não vai esquentar perfeitamente, ok? Então agora vamos testar esse produto nos cabelos. Então eu vou começar testando esse produtinho. Esse produto é o Trionda, vou mostrar pra vocês como é que ele funciona primeiro. Ele é assim, ó, como se fosse um babyliss, uma prancha, não sei. Ele abre, aqui você encaixa o seu cabelo e ele faz umas ondas no seu cabelo, igual aquelas ondas de sereia. Gente, esperei mais ou menos um minuto, já tá bem quente. Eu deixei na temperatura menor, que é 170, e ele tá bem quentão. Eu tô achando que isso aqui não é Celsius, não. Tô achando que isso daqui é temperatura Fahrenheit. Mas tem um Czinho aqui de Celsius, né? Vamos ver. Eu vou tirar aqui a franja, não sei se eu vou fazer na franja. Vou pegar uma mecha aqui da frente do meu cabelo. Meu cabelo tá meio sujo, por isso que ele tá meio feio assim, gente. Mas relevem, tá? Então eu vou começar... daqui. Ó, já fez uma onda. Eu acho que é melhor eu colocar assim, ó. Eu tava colocando do lado errado. Vamos de novo. Porque tá vendo como é que ficou uma marcação meio estranha? Então vamos começar de novo. Eu não vou deixar muito tempo, gente, porque esse aparelho tá bem quentinho, viu? Vamos fazer assim, ó. Deixar poucos segundinhos. É, acho que é isso aqui mesmo. Ah, aqui embaixo ficou melhorzinho, olha. Não sei se eu não fiz direito aqui. Eu vou colocar aqui, já colocando a franja mais uma vez. Porque aqui em cima tem mais cabelo também, né? Então eu vou deixar um pouquinho mais de tempo. Eu só achei que ficou meio marcado, mas enfim... Eu vou deixar um pouquinho mais de tempo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pronto! Gente, eu tô me sentindo uma estrela de Hollywood com esse cabelo. Vocês gostaram? Nossa, ficou muito lindo mesmo, sabe? Ficou com um caimento muito, assim, natural. Ficou bonito pra caramba. Ai, gente, tá me sentindo tão lindo. Esse cabelo de sereia ficou maravilhoso. Se eu tivesse com meu alongamento, ia ficar mais lindo ainda. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Agora eu vou testar com vocês outros acessórios. Esses são pra fazer peiteados, que são também bem legais. Eu gostei muito. O primeiro que eu vou testar é esse acessório de fazer um rabo de cavalo bem chique, bem estiloso. Ele é bem simples, como vocês podem ver aí no vídeo. E pra usar também é super simples. Primeiro você tem que estar com o rabo de cavalo na altura que você quiser. Mas é melhor que seja baixo. Daí você coloca o cabelo na argola, como eu mostro aí. E passa o rabo de cavalo no meio. Assim como vocês veem aí no vídeo. É muito simples, muito fácil. E fica muito lindo. O que vocês acharam? Eu amei, gente. Ficou muito chique, muito estiloso. Agora vamos testar um acessório pra poder fazer coque no cabelo. Ele é esse acessório plástico, tá? Que ele tem uns ganchinhos na ponta. Que é pra poder você fechar e fazer o coque. Pra usá-lo também você tem que estar com o rabo de cavalo. Você vai passar todo o seu cabelo pro meio dele. E depois vai enrolar pra cima, tá? Acima da sua buchinha. Como eu faço aí no vídeo. Aí por último é só fechar. Dá uma amassadinha pra ficar bem redondinho. E ajeitar o seu cabelo em volta do acessório. Tá prontinho. Fica maravilhoso. Agora vamos testar outro acessório também pra fazer coque. Esse já é meio que uma espuma, tá? Ele é bem maleável também. Esse, gente, é um pouquinho mais difícil do que o primeiro que eu mostrei. Mas também dá pra fazer um coque bem bonito. A mesma coisa, você passa o cabelo pro interior dele. Dá uma ajeitadinha. Enrola todo o cabelo pra cima da buchinha. Depois você fecha e ajeita o cabelo em volta. Também ficou igualmente maravilhoso o resultado. Gostei bastante. E a escovinha também que veio. Aquela escovinha de você oriçar o cabelo quando você quer dar um pouquinho de volume. Que eu não vou também mostrar muito aqui. Porque nesse penteado aqui não dá muito certo. Mas sabe quando você quer fazer um tupetinho pra poder dar um volume? Ela também é muito boa. Achei a qualidade bem bacana. Ela é de madeira assim, ó. E a tesourinha pra cortar os pelinhos da sobrancelha. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei fazer. Eu adorei conhecer esse aparelho. Ele é maravilhoso. Eu acho que vale super a pena. E o preço tá bem bacaninha. Então é isso. Me diga aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram. Do que vocês mais gostaram. Pra eu poder saber, tá bom? Não esqueça de dar seu joinha. De se inscrever aqui no canal, tá bom? Pra poder não perder nenhum vídeo. Então é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! E aí